Está um reforço em alguma coisa que eu tenho utilizado bastante nas minhas divas. As pessoas quando estão começando a bater de direita, mesmo que já estejam jogando e batendo o seu golpe de direita, a maior dificuldade que eu vejo é em levar a raquete para trás, ou seja, nesse giro inicial. Esse giro inicial é muito importante você fazer ele com o braço esquerdo, levar o braço esquerdo para trás, gire o tronco. Tá? Repare, olha. Gire. Inicialmente o que acontece? Quando eu faço o primeiro giro, olha a minha raquete, ela está no meio do corpo aqui, olha. Está na minha frente. Quando eu começo o giro, o que acontece? Olha, continua no meio do meu corpo. Então o braço esquerdo continua aqui nesse giro. A partir desse ponto que você vai forçar um pouco o seu braço e forçar um pouco o ombro e essa abertura angular, o ombro e cintura, o ombro e quadril aqui, olha. Aí que você vai forçar um pouco ele. Então repare, você está aqui. Você faz o primeiro giro, olha, você nem mexeu o braço. Agora que você vai forçar essa abertura, olha. Agora que você força para entrar com o pé na frente, bater e dar o giro, tá? Lembre disso, olha. A raquete está aqui na frente. Eu não mexo a raquete. Eu faço um giro do tronco. O braço não mexe. Agora sim eu forço o tronco meu, está vendo? Olha. Agora eu forço. Solto. Braço esquerdo na frente. Daí eu giro o tronco. Depois que eu girei, o pé vai para frente, tá? Mas o foco hoje é isso daqui, olha. Use o braço esquerdo. Leve a raquete com ele, olha. Gire ele. Até aqui atrás. Tá bom, olha. Até atrás. Para depois bater na bolinha.